Junta-te Senhor Junta-te Senhor, eu sempre quero estar Caminhando lado a lado, aonde quer que eu vá Guia-me ao Pai, em meio à escuridão Que eu seja a luz onde há trevas pra resgatar meus irmãos Junta-te Senhor, eu quero sempre estar Caminhando lado a lado, aonde quer que eu vá Guia-me e não me deixe tropeçar Não me deixe levar pelas ciladas do inimigo Que quer ver meu mal, quer me ver caído Ferido de espírito, abatido Quer tocar meu osso, mas Deus está comigo Distante do perigo, eu vivo com Cristo Acredito que o mundão tá cabuloso Viemos aqui pra resgatar os loucos Guiados por Deus, somos príncipes do céu Vários fogos são réus neste mundo cruel Acredito que tudo isso vai mudar É preciso ter fé, é preciso sonhar Tudo na vida tem seu preço e seu tempo Não adianta fugir, irmãozinho Neste momento, Deus vai falar contigo Então pode acreditar O que se faz é que se paga, não adianta reclamar É a lei da natureza, você conhece com certeza Toda atitude tem consequência Então aguenta Restaura-me Senhor com teu imenso amor Lapida minha alma e faça um novo vaso Mais uma vez aqui estou Junto a ti Senhor Recebe nota do céu, subclamou do pregador Junto a ti Senhor Eu sempre quero estar Caminhando lado a lado Aonde quer que eu vá Guia-me, ó Pai Em meio a escuridão Que eu seja a luz onde há tréguas Pra resgatar meus irmãos Pregadores da paz Até permanecer salvação É o que sucede Invade no brinquedo Nós é muita treta Só funciona o rap O mundão de passagem Barato é louco E não é brincadeira Junto a ti Senhor Eu quero estar na santa Em nome do Pai Do Filho, do Espírito Santo Pregadores da paz Na caminhada trilhando Em meio a pedras espinho Vamos seguindo em frente Pra quem achou que era o fim Tamo de volta novamente Ó meu Senhor Me direciona pra compor Pra mostrar pros meus irmãos A grandeza do teu amor Pois o mundão padece Por falta de conhecimento Que as ideias aqui lançadas Não sejam só de momento Alcance os lares Restaure vidas Traga a paz pra aquelas mãos Com a esperança perdida Tu vê seu filho envolvido No submundo das drogas Pra muitos por aí Uma viagem sem volta Só o Senhor, meu Deus Pra nos guardar Das setas que são lançadas Pra tentar nos derrubar Junto a ti Senhor Eu quero sempre estar Caminhando lado a lado Aonde quer que eu vá Prega a sua palavra Pra mim é um privilégio Mostra para os cativos As boas novas no verso Vamos seguir na missão Sem essa de fraquejar Pois a palavra me fortalece A não desistir de lutar O Espírito Santo do Senhor está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Para pregar as boas novas aos manso Enviou-me a restaurar os contritos de coração E a proclamar a liberdade Isaia 61 Junto a ti Senhor Eu sempre quero estar Caminhando lado a lado Aonde quer que eu vá Guia-me, ó Pai Em meio às fulvidão Que eu seja a luz onde há trevas Pra resgatar meus irmãos Pregadores da paz Jota permanecer Salvação é o que sucede Invade no pequeno Nós é muita treta Só funciona um rap O mundo onde passar de barato É louco e não é brincadeira Junto a ti Senhor Eu quero estar na Santa Seja Vem é um Venha Vem é um Sos Vem é B Ministro Vem é Vem é Vem é Vem é Vem é Vem Vem é